Olá, sinta-se cumprimentado, já estamos na sua TV. Nós somos a TV Surdo, a mídia inclusiva. Olá, hoje entramos em sua casa sem pedir licença para 30 minutos de muita informação. Agora, vamos ao que preparamos para si. Autismo, uma doença comum em Moçambique. Descubra como ela se manifesta. Conheça a história de um homem que tem como sua principal luta a defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Informação sobre o desporto passará a ser disponibilizada com maior fidelidade. Saiba como nos próximos minutos aqui no programa da TV Surdo. Distúrbios que se caracterizam pela dificuldade na comunicação social e comportamentos repetitivos. É assim que se manifesta um autista. Beatriz conversou com um especialista que vai explicar-nos mais sobre este assunto. Uma doença rara que se caracteriza pela perturbação do desenvolvimento global da criança é o autismo. Não se conhecem as causas que conduzem esta doença. Então, sendo o autismo resultante de um desenvolvimento, de uma perturbação do desenvolvimento embrionário, podemos dizer ou podemos afirmar que se nasce autista. Ainda não se sabe ao certo a causa específica. Mesmo sem conhecer as reais causas, populares entrevistados pela TV Surdo têm a consciência da existência desta patologia. O autismo geralmente é um transtorno que nós podemos encontrar, sobretudo, nas crianças. Essas crianças podem terem problemas de interação social e também uma interação verbal e não verbal. É um transtorno de neurodesenvolvimento que afeta muito mais a parte psíquica do indivíduo, cujo este indivíduo passa a ter uma parte só deformada. A médica Maria Dias Fernandes esclarece como este mal se manifesta. A pessoa com perturbação do espectro autista tem três áreas principais que são afetadas. Temos o relacionamento interpessoal, a comunicação verbal e não verbal e os comportamentos e interesses que são restritivos. Na interação social, a pessoa tem dificuldades de manter o contato ocular com outras pessoas. Este comportamento pode-se verificar, pode-se ser identificado ainda na fase do bebê, na fase da amamentação. Normalmente, este bebê não mantém o contato ocular com a sua mãe. O autismo tem implicações visíveis na aprendizagem das crianças. Algumas chegam a revelar retardo na assimilação de conteúdos na escola. Se for não aprendizado, essa pessoa praticamente passa a dominar uma habilidade. Se for para a matemática autista, praticamente domina só a matemática. Não há dados sistematizados sobre o autismo em Moçambique. Porém, já estão em curso algumas medidas para controlar esta situação. Neste momento, nós não podemos avançar com uma informação fidedigna, pois iniciamos muito recentemente a recolha de dados específicos de autismo. Neste momento, estamos nos a preparar para fazer formações aos colegas a nível dos hospitais, das unidades sanitárias, os colegas a nível de saúde mental. E vamos também incluir pediatras nestas formações, porque normalmente estas crianças, a primeira consulta é na pediatra. Pessoas com deficiência estão a aumentar o seu espírito empreendedor. Quatro mulheres decidiram fabricar e comercializar sabão caseiro. Para isso, elas procuraram treinamento numa empresa que confecciona produtos de beleza caseiros. Quatro mulheres foram treinadas em confeição de sabão caseiro em Maputo. O objetivo é incentivar o empreendedorismo para as pessoas com deficiência. Pretendemos capacitar a mulher moçambicana que, de alguma forma, tem uma baixa renda, está desempregada ou pertence a grupos vulneráveis com alguma deficiência. Para as participantes, esta é uma oportunidade para iniciar um negócio e ajudar nas despesas da família. Em casa, vou continuar a fazer sabão. Vou vendê-lo e ajudar nas despesas. Vou continuar a trabalhar. Vou fazer um negócio para apoiar a minha mãe. E também no transporte para a escola. Seria uma oportunidade de negócio também para estas mulheres, que aprendendo a produzir, teriam a oportunidade de vender. E gerar daí a renda para a sua sobrevivência. A maior dificuldade encontrada ao longo do treinamento foi a comunicação, mas não impossibilitou a capacitação. Tivemos algumas barreiras, mas foram ultrapassadas. A comunicação nem sempre é fácil pela dificuldade de falar português ou, neste caso específico, de comunicar. Mas tudo é possível, se tivermos vontade. A Daisy Handmade Soap, facilitadora da formação, revelou que pretende atingir mais mulheres, mas estar afim dos fundos. Assim que arranjarmos verba suficiente, continuaremos a dar formação, a procurar nas associações de mulheres que sejam interessadas. É isso que se pretende. Nada de ficar sentado à espera que as coisas aconteçam. Temos que correr atrás daquilo que entendemos ser melhor para nós. Do empreendedorismo, vamos ao trânsito. Em Moçambique, só no ano passado, mais de 1.400 pessoas morreram vítimas de acidente de aviação. Devido a esta situação, a Amviro está a promover campanhas de sensibilização para a segurança rodoviária. A campanha consiste em aconselhar aos automobilistas a optarem por medidas de condução responsáveis nas estradas. Mais de 1.400 pessoas morreram no ano passado vítimas de acidente de aviação em Moçambique. Estes dados preocupam a Amviro, que promove uma série de campanhas para combater este mal. O objetivo dessas campanhas, acima de tudo, é consencializar a sociedade no geral, de modo a prevenir-se dos acidentes de aviação e também a ter em conta aquilo que são os números indicadores de acidente de aviação. Munícipes ouvidos pela TV surdo acusam os automobilistas de não respeitarem as regras básicas de condução. Eu acho que para se diminuir os acidentes de aviação, é preciso os condutores terem muita cautela, muita cautela com a maneira deles de andar na estrada, porque aqui na via pública, as crianças quando andam aqui, eles passam assim de qualquer maneira. Todos os condutores devem terem consciência que sempre que estiverem na estrada estão a levar vidas. Então tem que ter cautelas, respeitar todas as sinalizações que a estrada oferece. Joel Maniça, da Amviro, responsabiliza também os agentes reguladores do trânsito pelo crescente índice de acidente de aviação. A responsabilidade não está apenas no condutor, está também nos agentes fiscalizadores do trânsito, está também nos agentes reguladores do trânsito. São esses que também têm um papel muito importante na consciencialização e nas mudanças, nas mudanças do comportamento. Quando está-se numa estrada, numa via, nós temos que observar se vem o veículo ou não. A corrupção nas estradas é outro mal que contribui para o aumento de acidentes rodoviários. Em Moçambique, foram reportados, no ano passado, perto de 2 mil acidentes rodoviários. A cidade e província de Maputo são as que mais sinistros registaram. Já sabe, se vai o volante, seja responsável. Vamos a um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo. E de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. MÍDIA INCLUSIVA Estamos de volta ao segundo bloco do programa da TV Surdo. O que vimos no bloco anterior, Souza? Ficamos a saber como é que se manifesta um autista. Para além de termos falado das ações que estão a ser desenvolvidas pela Anviro, em parceria com a Polícia de Trânsito, para diminuir os acidentes de aviação. E neste segundo bloco, começamos com uma ação que pretende consciencializar a comunidade sobre a necessidade de inclusão social. Por isso, realizou-se em Maputo o segundo festival de atividades lúdicas desportivas para alunos com necessidades educativas especiais. Essa é uma reportagem de Beatriz Majope. Realizou-se na cidade de Maputo o festival de atividades lúdicas desportivas para alunos com necessidades educativas especiais. O objetivo é contribuir para a inclusão social destas crianças. O objetivo essencial deste evento é realmente dar oportunidade a estas crianças para poderem conviver, brincar, jogar, dançar, como estamos aqui a testemunhar. Proporcionar realmente um momento de alegria para estas crianças que não têm tido muitas oportunidades destas. A sociedade deve se despertar, deve ter em conta que todas as crianças têm mesmo os direitos. Não interessa, não importa se a criança é ou não deficiente. Não podemos esconder nenhuma criança em casa. Porque todos temos muito direito à educação, inclusive, refere-se exatamente a isto. Os participantes consideraram esta uma oportunidade para conhecer novas amizades e trocar novas experiências. Eu gostei como é que foi e também diverti muito neste festival. porque é muito bom conheci algumas pessoas que eu nunca conheci. brinquei tanto, me diverti, me diverti com outras pessoas. O meu sentimento é de alegria ver a minha criança participar neste evento. Porque é mais valia para a criança, não somente a minha criança, mas para todas as crianças que estão aqui. Este é o segundo festival do gênero e movimentou mais de 300 alunos com necessidades educativas especiais. A expectativa é organizar três eventos por ano. É um evento que vai ficar. Tivemos no ano passado na Escola Secundária da Polana o primeiro festival. Este é o segundo festival. E a nossa ideia é tentarmos chegar ao ponto de fazermos uma vez por trimestre. Isto é, três vezes um ano. Estão de parabéns os organizadores deste evento. Estão igualmente de parabéns os jornalistas que se juntaram para melhorar a cobertura de assuntos relacionados ao dispor. Pois, foi criada em Maputo uma associação de jornalistas desportivos de Moçambique. Este é o apontamento do nosso jornalista, também desportivo, Abdul Ibrahim. Jornalistas desportivos reuniram-se na cidade de Maputo para debater a criação de uma associação que garanta o pleno exercício de suas atividades. O reconhecimento na cobertura de grandes eventos, sobretudo internacionais, foi uma das motivações de destaque. A motivação tem a ver com as facilidades que nós temos que criar para o desenvolvimento das nossas atividades profissionais. Tem sido recorrente a ausência de órgãos de comunicação social moçambicanos na vertente desportiva, nos grandes eventos esportivos, a nível internacional. A grande motivação é criar essa facilidade para que possamos ser reconhecidos a nível interno, mas, acima de tudo, que os grandes eventos internacionais contem com a presença maioritária e o número maior possível de jornalistas moçambicanos para que possam informar os moçambicanos daquilo que os seus representantes fazem nos grandes eventos esportivos. Estamos a falar dos Jogos Olímpicos, por exemplo. Para os participantes neste evento, a criação da agremiação poderá quebrar algumas barreiras impostas às jornalistas nas suas atividades. Esta associação pode intervir, por exemplo, num aspecto que é importante, que é na formação dos próprios jornalistas esportivos. Quem sairá a ganhar são os próprios órgãos para os quais nós trabalhamos. Terá uma facilidade para conseguirem estar nesses eventos que nós estamos aqui a fazer referência, que muitas vezes não conseguimos lá estar com muitas facilidades. As dificuldades, de alguma forma, algumas barreiras poderão ser quebradas por via da intervenção desta associação como portavoz da imprensa desportiva moçambicana, o que facilitaria e muito a aquisição dos direitos, por exemplo, de transmissão, a bonificação de algumas taxas que têm que ser pagas para as coberturas internacionais. Podemos ter descontos vários, como, por exemplo, das companhias aéreas, das unidades hoteleiras, e isso pode facilitar a vida de um jornalista desportivo. Sérgio Costa, fotojornalista desportivo, olha para a associação como um ponte de encontro para os cribas do desporto trocarem experiências. Vou conhecer, ter a oportunidade de conhecer um jornalista de Nampula, um jornalista de Lixinga, de Tete, levar a parte das províncias para podermos estar mais unidos e podermos discutir sobre o desporto moçambicano. A Assembleia Geral da Comissão Instaladora da Associação Moçambicana de Imprensa Desportiva teve lugar no Amfiteatro do Ministério da Juventude e Desporto, onde participaram cerca de 20 jornalistas desportivos sediados em Maputo. O associativismo é uma boa forma de se lutar para um objetivo comum. Já que estamos a falar de jornalistas, vamos falar também de nós, TV Surdo. Repórteres da TV Surdo receberam um treinamento para melhorar sua forma de interpretar dados estatísticos em jornalismo. O treinamento foi conduzido por Amanda Rossi, uma jornalista da BBC Brasil, com muita experiência na área. A TV Surdo foi capacitada em jornalismo de dados. A formação decorreu em Maputo e teve como objetivo treinar os repórteres a interpretar números nas suas matérias. O objetivo era a gente poder começar a trabalhar com dados, trabalhar com números, se sentir um pouco mais confortável para interpretar esses números, para fazer essa leitura das tabelas, dos gráficos, né? E também saber onde encontrar a informação, né? Os números são muito importantes no trabalho de jornalismo, né? Mas muitas vezes a gente não tem acesso a eles, não encontra, ou as autoridades que têm esses números não passam eles para a gente, né? Os participantes enaltecem a capacitação e dizem que vai melhorar no seu trabalho. Foi um bom desafio, mas tivemos algumas dificuldades. Como jornalistas, temos tido muitas dificuldades para trabalhar com números. Com esta formação, aprendi a interpretar melhor os dados. Ultrapassei barreiras para trabalhar com números. Aprendi como fazer perceber números das pessoas para que estejam bem informadas. Vou praticar para melhorar mais. Amanda Ross, jornalista brasileira, que está em Moçambique pela terceira vez, diz ter sido uma boa experiência trabalhar com a TV Surdo. Ah, eu aprendi bastante na TV Surdo, foi uma experiência muito legal. Até porque eu nunca conheci uma redação com essa característica da TV Surdo, né? Uma redação tão inclusiva, né? Nos diversos empregos onde eu já trabalhei, só tinha trabalhado uma vez com um jornalista com deficiência. A capacitação durou dois dias e foram treinados 13 profissionais. A formação foi mesmo proveitosa. Hoje, já consigo olhar para os números de forma diferente. Vamos a mais um intervalo, voltamos daqui a pouco para acompanhar a rubrica Mais Vida e mais uma aula de Língua de Sinais. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e, de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva. Olá, sejam bem-vindos ao terceiro e último bloco do nosso programa. Estamos mesmo na reta final. Agora é hora de vermos mais uma rubrica do Mais Vida. Desta vez, Abdul conversou com Rui Maguene. Um ativista social que luta para promover os direitos das pessoas com deficiência. Olá, sejam bem-vindos a esta edição do Mais Vida. Hoje, o nosso convidado é Rui Maguene. Ele é ativista social para direitos humanos para a área da deficiência. Ele é comunicador e também desportista. Rui, agradecer a tua presença aqui no Mais Vida. Rui, como é que eu olho o atual cenário das suas condicências, Jameson? É um cenário bastante desolador. É um cenário bastante crítico, considerando que as pessoas com deficiência, e em particular para a rapariga e a mulher, continuam a serem vítimas de privações no que diz respeito ao acesso aos serviços básicos de saúde e com enfoque para a área do HIV. Continuamos com os limitantes em termos de mensagens específicas para este grupo-alvo. Continuamos com barreiras em termos de pessoal médico capacitado para lidar com rapariga com deficiência visual auditiva, particularmente. Continuamos com as barreiras arquitetônicas e de ordem urbanística no acesso aos serviços de saúde, no que tange aos centros de saúde. Olhando para várias tipologias de deficiência, o que pode melhorar se as pessoas com deficiência no futuro sejam inclusas no pacote de planos de comunicação para as organizações que trabalham na área de saúde e agendecida. É preciso quebrar as barreiras do ordem comunicacional, as barreiras do ordem de informação, e fazer com que as pessoas com deficiência sintam-se parte de todo o conjunto, todo o arsenal de informação que a gente providencia às comunidades. Quando a gente fala de IEC inclusivo, estamos a dizer que os panfletos, estamos a dizer que as bruxuras, estamos a dizer que as campanhas de mobilização e sensibilização que passam na televisão devem conter características próprias das pessoas com deficiência. Por exemplo, uma publicidade sobre o uso do preservativo que traz a janelinha de língua de sinais. Isto é importante porque as pessoas com deficiência auditiva sabem que aquela informação também lhes atinge. O que olha a situação da deficiência dos juízes de comunicação? Muitas vezes os órgãos de comunicação não se lembram das pessoas com deficiência no dia 3 de dezembro, dentro da nacional das pessoas com deficiência. É um cenário não muito bom. Ainda continuamos com focos de estigma, continuamos com focos de falta de conhecimento por parte das pessoas que estão detrás das câmeras, estão detrás dos microfones, estão detrás dos estudos de rádio. As pessoas falam da deficiência ainda com um certo tipo de receio, as pessoas não conhecem as técnicas. É normal ouvir portadores de deficiência, é normal ouvir ainda deficientes, é normal ainda ouvir coxos, é normal ainda ouvir surdos. Esta comunicação é uma comunicação não bonita, é uma comunicação que tira a dignidade das pessoas com deficiência. É preciso capacitar o comunicador para ele se tornar um bom comunicador. Um comunicador que tem conhecimento de direitos humanos. Um comunicador que tem conhecimento da convenção internacional e de outros dispositivos que o país detém na área de promoção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Um dos projetos era, e aliás que trabalhou, deficiência e HIV-Sida. Quero compartilhar conosco algumas experiências. O handicap internacional, de facto, conseguiu rasgar este pano preto e chamar a atenção às pessoas para que reparem as pessoas com deficiência como parte desta abordagem. O resultado ainda não nos é satisfatório, mas é muito bom saber que é um nível de documento MAE, neste caso do Plano Estratégico de Combate ao Sida, principalmente o número 4, traz esta abordagem da necessidade de incluir as pessoas com deficiência dentro da resposta. Quando a gente repara para outros dispositivos, como é o caso da própria Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, chama a atenção a questão do HIV como um mal que pode, muitas das vezes, retardar o desenvolvimento das pessoas com deficiência. Enfim, os objetivos de desenvolvimento sustentável também chamam a atenção à questão da inclusão, à questão da integração das pessoas com deficiência. Então, mais uma vez, temos aqui a questão da visão de lobby e advocacia. Não são resultados imediatos, são resultados que levam tempo. Só para terminar, Rui é desportista. Como olha o cenário de desporto para pessoas com deficiência? Bom, é um grande calcanhar daqueles. Sabemos que temos a Federação em Moçambique que tem por objeto massificar o desporto para pessoas com deficiência. Em termos de visão política institucional está tudo bem, mas é preciso sair da política e entrar para ações concretas. Há muita falta de desporto gerado às pessoas com deficiência ao nível dos bairros. Assim termina o espaço Mais Vida no teu programa da TV Surdo. Assim que estive na nossa companhia, o nosso muito obrigado pela audiência e pela preferência. Até daqui a sete dias. Até lá. Muito obrigada aos dois. Vamos à aula de língua de sinais? Sim, vamos. Continuamos a ensinar os nomes de alguns animais domésticos em língua de sinais. Olá, bem-vindo ao espaço de língua de sinais. Aprenda a dizer os animais domésticos. Cabrito Cabrito Vaca Porco 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 Pode dizer sozinho Cabrito Vaca Porco Coelho Porco Vaca Coelho Caprito A nossa dica para aprender língua de sinais é a mesma de sempre. Praticar, praticar, praticar e praticar. Nós ficamos por aqui com a promessa de cá voltar neste mesmo horário daqui a sete dias. Agradecemos a você que esteve ligadinho ao nosso programa. TV Surdo. Média inclusiva.